E aí amigos, estamos mais uma vez aqui em Santana, apresentar para vocês aqui um sítio bacana um sítio aqui com 6 mil metros, duas casas, um sítio bem bacana e o preço melhor ainda estamos aqui no sítio Cajueiro meus amigos, aqui pertinho do povoado, vocês já conhecem eu tenho mostrado para vocês, 12KM aqui para a cidade de Santana, do Cariri né a gente mostra bastante o sítio, a gente vai mostrar aqui, tem duas casas, um sítio bem top mesmo estamos no Ceará meus amigos, todo cercado meus amigos, a gente vai entrar nas casas aqui mostrar o que tem para vocês, você pode ver na entrada, já tem pé de Cajueiro, manga para ali aqui ó, que tomba né, se ela já tombar, certo, vamos entrar aqui e mostrar logo a casa de primeira para vocês aqui aqui ao redor da casa está todo calçado né isso, olha nós ali, todo calçado ao redor, 16.000 litros, não é isso? olha, 16.000 litros, cisterna, certo, eu sempre mostro para vocês, olha no cap d'água, certo olha meus amigos, está cheia viu, cheia d'água, certo, são 16.000 litros, vou olhar aqui depois a gente entra aqui na casa olha, bem legal ó, todo calçadozinho né, fica bacana com essas pedrazinho ó, que é bem localizado mas ali tem bastante vizinho né, muito bom hein, aqui uns banquinhos ó, tem pé de manga, corante né, se liguela, tem um pé de jaca ali ó, aí aqui passa aqui, tem limão né, certo, aqui vai reto é isso? aqui é o corante, é o morocu né, é o pé de limão, certo, aqui é a pia, tem água? daquela da cisterna joga para a caixa, da caixa joga para aqui meus amigos ó, muito bom, esse lado aqui é tela ó, você pode ver ó, feito de tela ó, certo, ele desce aqui meus amigos, ele faz isso ó, energia meus amigos, internet né, ó, a estrada principal passa logo aí na frente, passa transporte escolar, um lugar bom de se morar né, tem bastante vizinho perto, aqui bem localizado viu, que é tipo de uma garagem ó, aqui ó, certo, você tem um carro, só falta puxar o piso, dá de colocar aqui, aqui fica perto do Juazeiro também meus amigos, se quiser ir para o Juazeiro, todo dia tem carro viu, para o Juazeiro, fica aqui pertinho, sabe quanto que dá para o Juazeiro? 35 Juazeiro, para o Juazeiro, para o Santana pertinho, 12 né, bem localizado, você pode ver que tem bastante vizinho aqui ó, aqui em frente, vou entrar na casa aqui e mostrar para vocês, entrando aqui ó, aqui uma sala ó, com janela para lá ó, as quatro camas de alvenaria, certo, bacana, aqui um quarto ó, com janela também né, cama, certo, aqui outro quarto, tá no ponto de forro né, caso você queira forrar ó, muito bom, com janela ó, com revento né, aqui tem outro ó, com janela também né, isso é importante ó, madeira toda boa viu aqui ó, aqui ó, com janela ó, com janela também, bem ventilada né, aqui tem outro quarto ó, certo, todos com janela, aqui né, aqui né, aqui o banheiro ó, muito bom, aqui um tem um alpending, chama de alpending né, faz parte, fogãozinho a calvão ó, bacanazinha ó, agora a gente vai lá na outra casa, mostra lá né, muito bom né, amigo, meus amigos aí, muito bom mesmo, aqui a principal passar aí meus amigos, logo aqui ó, quando desce para Santana, ela é mesmo de esquina aqui, certo, ela não mora aqui, mora na cidade, já dando uma roçada aqui, fica bacana ó, bastante cajueiro ó, pé de Paula situada, muito bom hein, ó, muito bom ó, muito bom mesmo ó, muita palma situada, olha os vizinhos, os vizinhos ali planta capim, certo, é um lugar bom de se criar né, morar calmo, é, você tem filho pequeno para estudar, é bem bacana né, mas para de jatobar, oitia ó, pé de manga, está muito bom mesmo, igual a principal passa logo ali no canto do terreno, o terreno fica de esquina, certo, esse matinho aqui, meus amigos, chama o cabeça branco, chama belota ó, muito bom de abelha né, aqui apaixonado por abelha, é muito bom, aqui é só passar aquela roçadeirinha mesmo manual ó, fica bonito ó, cheio de ava, você vê daqui para outra casa lá ó, maravilha né, muito bom mesmo, aqui é outra casa, ele tem pé de goiaba, de laranja, pinha, certo, muito bom, olha meus amigos aqui ó, a porta me berrou, eu não queria abrir, mas é três cômodos ó, cisterna, olha a estrada principal passa aí, onde essa moto vai passando, energia ó, internet, você pode ver aí ó, certo, muito bom, aqui pega até a internet a cabo ó, pode ver ali ó, certo, caso você não queira raio, tem como botar a cabo, certo, que tem várias fazendas top, ó, povoado dois quilômetros daqui pertinho, onde tem todo o comércio pertinho, pertinho viu, o transporte passa aqui ó, que faz linha para o juazeiro, todos os dias, certo, a porta me berrou meus amigos, não queria abrir aqui, mas é três, adianta para vocês, é três cômodos, casa boa, cisterna também ó, toda com bica no jeito ó, olha aí ó, certo, olha aí ó, olha o tamanho ó, as portas tudo boas ó, bacana mesmo, tem vizinho aqui colado, vizinho de frente aqui ó, vizinho aqui, certo, a gente conhece aqui a região, sabe que é bacana, se você quer divulgar meus amigos, seu sítio, sua chacra, sua fazenda, entra em contato com a gente, se você quer ter interesse em grandes propriedades, certo, ou sítio, chacra, fazenda, em contato com a gente, certo, se você quiser divulgar, certo, se você quiser, tiver interesse em divulgar, só entrar em contato com a gente, certo, dependendo da combinação, a gente vai até o seu local, vai meus amigos, consegui me abrir aqui ó, emberrado, você vê ó, toda nova ó, a madeira nova, certo, os kombon, que é um quarto né, bem grande, tá um pouco escuro, deixa eu iluminar aqui pra vocês verem, e ali pegar a parte da cozinha, certo, a gente vai entrar a iluminar aqui, meus amigos, ó, não pega muito bem, mas dá de ver ó, é pra ali a cozinha, certo, tem umas abelhinhas, as amiguinhas minhas né, ó, valentinha toda, e vai encerrar por aqui meus amigos, caso você interesse, tem contato aí conosco, certo, contato fixado aí, é, no primeiro comentário, todas as informações na descrição do vídeo né, caso você interesse, queira ver, a gente manda a localização, pra você ver o terreno completo né, você vê o terreno, vê os vizinhos, você vê como é top, que pena que falta, faz falta né, a gente com um equipamento adequado, que era um drone, mostrar os vizinhos tudo, tudo perto, e como é bem localizado né, estamos aqui no Cajueiro meus amigos, pertinho do Juazeiro, pertinho de Santana, certo, apresentando essa maravilha, e a gente vai ficar por aqui, é um forte abraço a todos vocês, que Deus abençoe a cada um né, a cada um de vocês, espero que realize o sonho de vocês, e o sonho da gente é de realizar, sonho né, um forte abraço, que Deus abençoe grandemente, a todos e até o próximo, se Deus quiser, valeu meus amigos, fui! e a todos vocês, eu venci, eu venci, eu venci, Obrigado.